Oi Zana, um cheiro Zana, seja muito bem-vinda aí ao canal Chica Chicó, a primeira a comentar foi Zana, um cheiro Zana, beijos, obrigada pelo carinho, alô galerinha do canal, sejam todos muito bem-vindos, mais uma live aqui do canal Chica Chicó, e a primeira a comentar na nossa live aí foi a nossa amiga top, Zana, um cheiro Zana, pois é gente, hoje eu não vou dormir lá na casa de manhinha, tô adiantando a produção aqui, e aí a Tamara mandou o link desse vídeo pra mim, da Rademir, não sei falar o nome dela não, estrangeira, aí eu fui tentar fazer o lacinho pelas medidas dela, assim, não deu certas medidas pra mim, aí eu usei, desenvolvi essa medida minha aqui mesmo, aí eu achei legal, achei que ficou bem bonitinho, aí eu já quero fazer ele, todo cheio de xilingulingo, né, a cara da Chica, todo cheio de xilingulingo, aí eu quero colocar ele, eu coloquei no spike aqui, mas eu quero ver como é que fica num lacinho, um lacinho benção, na âncora, no lacinho âncora, né, eu acho que vai ficar bem legal também, assim, no lacinho âncora, é, acho que ele vai ficar, acho que esse lacinho ele fica bom em tudo, até no lacinho boutique, acho que ele deve ficar legal no lacinho boutique também, esse lacinho boutique aqui, ele tá meio, não tem não, não tem aqui, esse aqui não é lacinho boutique não, tem não, mas depois eu vou fazer um teste também, tá? Oi, Zana! Deixa eu ver aqui, deixa eu ir colando aqui, se der certo eu vou fazer o vídeo dele, aqui é só um teste, que aí se der certinho, eu vou fazer o vídeo, vou gravar o vídeo. Ui, Jesus amado, mas doeu, ai que dor! Nossa! Oi, Gislaine Paiva, vai chegando! E, Zana, será que Gislaine é parente de Marcia Paiva? É parente? É filha? Bora ver aqui, hein? Deixa eu ir ajeitando aqui, ó, deixa eu cortar aqui, aí vai indo. Ah, não, mas antes eu quero colocar um pingulinho aqui, eu vi um lacinho, não sei aonde, que eles pegaram o bichinho e colou ali na ponta, tá? Só não, Chica! Oi, Viviane! É não, não é parente de Marcia Paiva não, né? Quem chegou mais aí foi quem... Ah, enganchou aqui, meu Jesus, peraí. Aí, agora sim. Essa linha é chata, viu? Ô, linhazinha chata pra trabalhar. Bora aqui, deixa eu pegar a agulha, agulhinha. Pensa numa agulhinha boa, gente. É essa agulhinha dessa marca aqui. Ô, bicha retada, viu? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Essa marca aqui, ó. Eu não sei falar, não. Não sei falar o nome dessa marca, não. Quate. Corrente. Quate corrente LTDA. Outro assim bom, viu? Gostei. Obrigada, Viviane, pelo like. Obrigada pela presença. Mas, bora lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu vim aqui fazer uma live, distrair um pouquinho, bater um papo com vocês. Tá madrugada dentro aí, tá? Agora eu vou, eu vou dar, eu quero juntar eles aqui assim, ó. Tá vendo? Ó. Vou juntar eles aqui. Vem pra cá, neném. Hein? Ô, Zana, e Ana Carolina, Zana, hein? Como é que tá Ana Carolina de Roseli? Ana Carolina, um cheiro, MC Aninha. Obrigada pela presença nas lives. Ó, aí vou colocar aqui agora. Cadê? Cadê o ponto de luz? Ó. Aí, eu bora aqui. Eu acho que é assim mesmo que faz. Eu não assisti nenhum vídeo, ninguém colocando, mas eu tô colocando assim. Se for, se for, se, se, se alguém tiver link aí, pode colocar nos comentários aí, gente, tá? Que a gente tá aceitando sugestões aí. Como é que a gente vai colocar isso aqui? Mas acho que vai ficar legal. Ficou meio aparecendo aqui. Corta aqui. Assim. Fica escondida aí, neném. Acho que vou dar um ponto é pra baixo aqui também. Porque ele vai ficar mais escondida ainda. Né? Ó. Agora sim. E meu café tá esfriando ali. Cafézinho da madrugada. Chica, você não vai dormir hoje, não? Vou, não. Posso, não. Minhas encomendas não deixa, não. Já rimou. Josinete, boa noite, Josinete. Né, não? Ei, Zana. Você vai dormir? Não posso, não. Não pode por quê, Zana? Minhas encomendas não deixa, não. Né, não? Eu não. Posso, não. Quero, não. As encomendas não deixo, não. Posso, não. Posso, não. Eu não. Posso, não. E aí, a vida segue. Chica, quebrei a cabeça com esse laço, só que ele ficou muito feio. Pois é, aqui é o primeiro que eu tô fazendo aqui, tá? Desafio aí da minha mega amiga aí. Bora aqui. Aí, eu quero ele com essas pontinhas aqui. Vem, neném. E aqui, do lado de cá. É de line. Minha TPM não deixa, não. Manda essa TPM, que ela tá coquinha, Zana. Aqui, ainda ajeita o bichinho aqui. É assim, é bem melhor do que o outro jeito que eu fiz, né? Gostei, assim. Até porque ele vai ficar no spike e vai esconder. Então, tá ficando bem... Bem legal. Ó. Ai, ai, tá tão fofinho. Ai, meu Deus do céu. Oi, Olga e as meninas. Um cheiro. Olga e as meninas tem canal, tá, gente? Se inscreva no canal da Olga e as meninas. Obrigada, Olga, pelo carinho, pela presença. Cheguei. Não tá difícil pegar um ao vivo seu. Chicamos seus vídeos. Fico aqui trabalhando na madrugada e assistindo seus vídeos. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, Daiane Dias. É... Deixa eu ver quem chegou aqui. Tamires. Oi, Chica. Boa noite. Gislaine Paiva. Que não é parente de Márcia Paiva. Edline Santos. É... Quem mais? Josinete. Então, tá todo mundo aí. Obrigada pelo carinho, meninas, pela presença de vocês. Ai, gente, mas tá fofinho. Olha, eu gostei. Eu gostei desse trocinho aqui. Ó. Tá indo. E vamos que vamos. Aí, eu quero colocar ele com esse bichinho da LOL aqui dentro, gente. Olha. Quero fazer esse bichinho com esse lacinho da LOL aqui dentro. E quero também tacar essa bonequinha da LOL bem aqui no meio também. Pra ela ficar aparecendo aqui. Tá vendo? Ó. Aí, eu quero cortar ele aqui. E aí, na hora que eu colocar o lacinho, a fitinha por dentro, aí vai ficar a carinha da LOL assim aparecendo. Tá vendo? Ó. Acho que vai ficar lindo também. Não vai? E se eu achar a estampa da concha, eu quero fazer tipo uma imitação de concha também. E ó o galo cantando. Bora lá agora. Deixa eu tirar esses fiapinhos de linha daqui que tá me incomodando. Coloca isso aqui pra cá. Vem aqui. Carla, Patrícia, Câmara, Vasconcelos. Boa noite. Boa noite, Carla. Hein? Ó o crochê. Pensa no ser humano que gosta de crochê. Sou eu. Aqui, eu já fiz o spikezinho pequenininho. Tá? Bem pequenininho. Achei tchucu, 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 tchucu. Vou passar colinha aqui atrás. Pra colar ainda mais ali. Bora lá. Quem quiser costurar, costura. Eu não vou costurar, não. Ó. Tá achando que esse spike ele ficou foi pequeno, sabia? Podia ter feito de baixo um pouquinho maior, não era? Lá eu não gostei, não. Acho que se fosse o contrário. Acho que tem que ser um spike maior. É. Sai fora. Não me comprometa. Bora tirar outro spike aqui. Essa cor é linda, né, gente? Gente, essa cor aqui é a 1364, se eu não me engano. Deixa eu ver se é a 1364 mesmo. Acho que é a 1364 da Progresso. Gente, é linda essa cor. Linda, 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 linda. É a 1364 mesmo. Aqui tem a 1365 e a 1364. Ó. Essa aqui é a 1365, essa aqui é a 1364. Linda, 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 linda. Aí tá chegando mais aqui dela, tá? Que quando eu fiz o pedido com a Progresso, aí ficou faltando essa cor. E aí eles entraram de recesso e agora tá chegando até o final de janeiro, tá chegando mais. Mais não, o restante que faltou, né? Primeiro veio uma parte, umas cores, e aí a outra tá chegando depois. E aí quem quiser comprar, tá, gente? O novo gorgurão para laço da Progresso, que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. O link tá na descrição do vídeo, tá? Só acessar aí. Tem promoção. Eu nem comentei com a Lu, tá? Porque a Lu já tava dormindo quando eu resolvi. Então, as oito primeiras pessoas aí que comprarem 16 peças, a partir de 16 peças, vai ganhar o lacinho na meia de cedo. O lacinho Progresso na meia de cedo era a Chica Chicó, tá? Ó, então tá aqui o lacinho. Eu fiz oito lacinhos, tá? São oito pessoas. Tem um limite, tá? Então, aí as primeiras oito pessoas lá que comprarem a partir de 16 rolinhos de fita. E é só essa semana também, tá? Enquanto durar os oito lacinhos. Aí já leva de brinde, tá? Fica a dica aí. E eu consigo enviar pro carta até 4, 40 metros de fita. Fica 15 reais o frete. Então, vocês fazem a conta aí pra ver se compensa pra vocês, tá? Eu não dou as medidas agora, porque é um lacinho teste. Se ficar bonitinho, aí eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá? Se ficar legal. Se eu gostar aqui. Então, eu fiz aquele primeiro spike ali. Não gostei. Tô fazendo o segundo aqui pra ver se fica legalzinho. Deixa eu ver quem mais tá aí. Eu não sei, Olga. Eu não sei. O pessoal tá reclamando muito, né? Não só do canal da Chica, mas outros inscritos de outros canais também estão reclamando bastante que não tão recebendo as notificações. Eu realmente não sei. Não sei o que que tá acontecendo com o YouTube, né? Se tem algum problema, alguma coisa assim. Esse aqui eu já vou cortar ele diferente. Cortar ele em formato de coraçãozinho. Aí eu não sei, não. Peraí, deixa eu cortar aqui, tá? Tem até o outro isqueiro melhor do que esse aqui pra fazer esse tipo de acabamento. Cadê ele? Tem que colocar gás nele. O laranja já acabou o gás. Ele tem a pontinha aqui, ó. Tá vendo? Aí ele é bem melhor pra dar o acabamento aqui do que esse outro. Tem a pontinha aqui do que esse aí. Tá vendo? E aí E aí O tesouro tá ceguinha Se tivesse amoladinha Era Um instantinho, ficava lindo Prontinho Bora ver os seres humanos que estão aqui na minha live Edline Santos, pra mim também não chegou Eu também não estou recebendo notificação Não só da Chica, de ninguém Oxi, é a vida Fazer o que, né? Deve tá com problema aí no Youtube, alguma coisa assim Eu não sei, gente Tem que ficar na tocaia, né, gente? Tem que ficar aí na tocaia Tocaiando o Oi, Ceissa Um cheiro, agora bora aqui Eu vou colocar o azul em cima, tá? Vou colocar o azul em cima, vou colocar aqui uma pontinha Aqui em cima da outra Aí eu vou pegar o azul e colocar aqui agora Aí agora sim vai ficar do jeito que Chica gosta Cadê aqui? A agulha Eu não, quero não, posso não TPM não deixa não São segundas, Ana Bora Agora eu acho que vai ficar grande demais Quer ver? Não creio Vai ficar grande agora Calei? Não, ficou não Ficou legal, ficou ótimo Ficou perfeito Bora ver aqui Deixa eu voltar aqui Colocar o dedinho aqui pra não ficar muito apertado Não vou dar a volta não Vou dar o arremate aqui por cima mesmo Né Aí Estou Ficou legal, não ficou? Agora eu vou colocar esse trocinho aqui em cima Aí ele vai ficar assim Agora sim Ficou legal Ficou estranho Mas tudo bem Acho que eu coloco ele no bico de pato Ou na meinha de seda O que vocês acham? Acho que eu vou colocar ele no bico de pato É melhor Ver se eu tenho O bichinho rosa aqui Eu só tenho esse aqui Vou colocar ele no Bico de pato rosinha Não tenho mais bico de pato rosa Eu tenho tem Eu tenho os dois aqui Vou colocar ele no bico de pato rosa Que fica mais bonito Agora vocês acham que eu coloco uma pedrinha rosa Ou uma pedrinha azul Vou colocar um pingentinho nele Ou coloco um pingentinho da infinito Douradinho, né? Acho que vai ficar legal O que vocês acham, meninas? O que vocês acham? Nem saudade no peito eu daqui vou levar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar As florzinhas, gente, agora tu faz esse aqui E coloca aquelas mini florzinhas Sabe qual é aquelas florzinhas de coisa? Deixa eu pegar a florzinha da Roberta aqui Mas nessa daqui não Mas sabe aquelas florzinhas de rococó bem pequenininha? Acho que fica linda aqui, um aqui, ó Ó É a cara da riqueza isso aqui, ó Tá vendo? Olha Olha que coisa fofa, meu Deus do céu Tô sabendo lidar com isso, não é muito lindo E agora eu faço o acabamento Eu posso fazer o acabamento com azul marinho E colocar um pingente rosa Ou eu posso fazer o acabamento com rosa Tá vendo? E colocar um pingente E colocar um pingente azul O que que vocês acham? Aqui o pingentinho rosa que eu tenho é esse aqui Ó Posso colocar um pingentinho rosa Ou um pingentinho azul Vocês acham que eu coloco qual? É lindo, né gente? Esses pingentes Da arte ponta Olha esse outro azul aqui Não combina não Mas acho lindo esse daqui também Ó Lindo, lindo, lindo Qual é o passarinho na gaiola? Ah Ju Se eu cantar eu choro Eu cantei ela hoje Papainho Deixa no final do vídeo Eu canto, tá? Mas eu canto ela papainho Painho cantava ela pra gente Quando a gente era pequenininha Eu, as meninas Eu aprendi essa música com o paiho Tinha um pé de abacate Na casa que a gente cresceu E aí a gente sentava na porta Adorava fazer vitamina de abacate pra gente Aí a gente Aí é isso aí Eu vou colocar azul Vocês demoraram pra responder? Aí eu vou colocar azul Vou colocar azul mesmo Colocar azul Aí eu vou e coloco o pontinho rosa Deixa eu colocar pro lado de cá Essa fita aqui É a fita do acabamento, tá? Dá progresso também Então aqui Tem uma mosca perturbando aqui Prontinho Prontinho Ai que lindo, gente Ô Tamara Lacinho tá show de bola, Tamara Gostei das medidas Consegui fazer com essas medidas aqui Porque com a outra medida Lá do vídeo que a Tamara me enviou Eu não consegui Fazer com essa daqui Eu já achei Muito bonitinho Muito fofinho Olha A gente vai ajeitar ele aqui Pra ficar mais Escondidinho assim Ai gente, eu achei muito fofo O que vocês acharam Vou fazer Vou gravar o vídeo amanhã Pra vocês Ó Olha aqui tudo Ó Olha Não é? Não, mas tem que colocar Pra fazer propaganda Da Gislaine Entendeu? Tem que fazer propaganda Da Arte Punto Entendeu? Você não tá entendendo O babado não Tem que, ó Fazer o marketing Entendeu? E aí eu conto Com a ajuda de vocês Eu vi lá no vídeo Da Chica A Chica colocando O pinguelinho Da Arte Punto Não, isso não deu certo não O pinguelinho da Arte Punto Meu Deus Ficou meio estranho assim Mas agora é tarde Já falei Né? Aí Já era Mas a gente vai colocar O bichinho aqui Bora colocar Peraí Deixa eu ver se eu coloquei aqui Aqui Ó Aí vou colocar ele aqui Vou sair com ele aqui Eu colocava ele diferente Essa maneira de colocar aqui Gente, eu aprendi com a Mila Tá? Eu colocava ele diferente Dava mais trabalho A maneira que eu colocava Aí eu fui assistir O vídeo da Mila Medeiros Colocando o pingentinho Da Infinito E aí pronto Agora eu peguei a manha Da Mila Tá vendo? Aqui Mas eu fazia diferente Eu colocava o pingente Atravessado E aí eu passava Fazia tipo uma argolinha Com Eu não fazia assim não Tá vendo? Do jeito que a Mila Explicou Eu achei essa maneira Que a Mila faz Bem melhor do que Do que eu fazia antes Tem até um vídeo Bem antigo aí Que eu Ai! Ui! Furei o dedo Que eu ensino Fazer do outro jeito Mas o Essa maneira Que a Mila Que a Mila explica É bem melhor A Mila é fera Né gente? Lacinho de luxos É com ela mesmo Ó Pera aí Agora eu vou colocar aqui Sair com ele aqui E colocar o Chatom Da arte Ponto A pessoa quer fazer o Marte ainda Esculhamba Né não? O chatom Da arte Ponto Acertei agora Pera aí Agora sim Volto aqui E vou sair aqui De novo Ó Bem legal Ó Vem cá Vem aqui Dou arremate Aqui atrás Agora eu corto Aqui Ai mamãe Ai gente Olha que chiqueza Que ficou isso aqui Olha pra isso aqui Inês No plantão Um cheiro Inês Ai ficou muito lindo Eu gostei bastante Do resultado Olha que teste maravilhoso E vocês são a cobaia A cobaia da chica Tudo aí assistindo Ó Pode colocar o bichinho Pra acabar Volta as aulas Hein Pensa aí Ó Já tem mais um lacinho Aí pra vocês fazerem Volta as aulas Com você Quem tava sem Sem opção de lacinho Pra volta as aulas Então tá aqui ó Gostei bastante Tá Tânia Maria Um cheiro Tânia Inês Santana Obrigada pelo carinho Viviane Cristina Josinete Tá Então tá aqui Ó Princesas de laço Tá vendo Ó Eu gostei bastante Bastante mesmo Ó Ficou linda Não ficou Ficou muito Cuti Cuti Né Parente Maria Albuquerque É filho Sobrinho Neto Ó Muito bonitinho Tá vendo o pingentinho Também dá todo o tchan Né Fica uma coisa chique Né Ó Olha olhando assim De cima Cadê a caixinha Aqui eu só tenho Essa caixinha aqui Tinha outra caixinha aqui Deixa eu ver se eu acho A caixinha aqui Tem essa aqui Mas nem é Bolinha Ó É grande a caixinha Pra colocar o bichinho Valeu a intenção Vamos que vamos Né Vou tentar fazer o da LOL Agora Pra ver como é que fica Vou ver se eu consigo Centralizar A LOL Tá Tem outra aqui Essa aqui foi a Ju Que me enviou E tem essa aqui Que é da Janete Essa aqui foi da Janete Essa aqui é Ó Da Zenil da Rosa Ó Tá vendo Juliana Fitas da Ju É Zenil da Rosa E tem a da Janete Também Cadê a da Janete Tem da Janete E tem da Ana Cristina Feijão Tô cheia de fita Que eu já usei Eu fiz Cadê a outra Acho que eu fiz E o bichinho Levou Olha que eu tava Atravessando aqui Também E vamos que vamos É Sou de Timbaúba Pernambuco Gislaine Marques Neves Albuquerque Chica Ficou lindo Um cheiro Meninas Tá Quem tá me chamando De Baiana Retada aí Edline Santos Obrigada De Baiana Pra Baiana Um cheiro Chica Manda um beijo Pro meu filho Samuel Ele está aqui Vendo contigo Samuel Um cheiro Pra você E eu quero que você Dê um cheiro Na sua mãe também Dá um cheiro Num cangotinho Da tua mãe aí Fala que Ela é maravilhosa Linda 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 Igual a Manu Manu chega pra mim E fala Mamãe Até feia Você é linda Mamãe Obrigada Manuela Obrigada E ela Né Mamãe Até feia Você é linda E eu Meu Deus Ganhei meu dia Né não Samuel Então gente Obrigada Ju Bora encerrar aí Cantando a musiquinha Do passarinho Pra Ju Eu não sei se é essa Não é Ju Do passarinho na gaiola Mas a gente vai É Encerrando aí Passarinho na gaiola Fez um buraquinho Voou 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 E a menina Que gostava Tanto do bichinho Chorou 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 Passarinho na gaiola Fez um buraquinho Voou 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 E a menina Que gostava Tanto do bichinho Chorou 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 Sabiá Fugiu Pro terreiro Foi cantar Lá no abacateiro E a menina Pôs-se a chorar Vem cá Sabiá Vem cá E a menina Dissoluçando Sabiá Estou te esperando E aí por aí vai Tchau gente Um cheiro pra vocês